Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você gostaria de saber como gelar e abrir um espumante? Então vamos falar sobre vinhos, de uma forma simples, de maneira que todos entendam. O espumante é uma bebida que se caracteriza pela sua refrescância. E essa refrescância é dada por pelo menos dois elementos. Pela sua alta acidez e pela presença de gás carbônico. E para aproveitar ao máximo a refrescância de um espumante, ele deve ser servido a uma temperatura fresca. Veja bem, quando se diz fresca no mundo do vinho, estamos nos referindo a uma temperatura entre 5 a 8 graus. Servir um espumante mais quente do que isso, ele perde a refrescância. Servir muito mais gelado, ele pode perder seus delicados aromas. Então essa é a temperatura ideal. E como gelar um espumante? Vou dizer a você como eu faço. Se você gostar da dica, aproveite e a utilize. Sempre que vou abrir um espumante e sei com antecedência, eu coloco na geladeira, na parte mais alta, no dia anterior. Quando eu digo a parte mais alta da geladeira, estou me referindo à parte mais fria da geladeira, do interior da geladeira. E não ao congelador ou ao freezer. Porque se você deixar o espumante no freezer por muito tempo, você pode ter uma grande dificuldade para extrair a rolha. Pois, quando o espumante é servido, às vezes demora-se um pouco para se consumir toda a garrafa. Por isso, eu deixo a garrafa de espumante nessa solução de água e gelo. E é importante. Como eu faço isso? Eu coloco pelo menos de metade ou até dois terços de gelo, acumulo a garrafa e completo com água. Aqui, por exemplo, eu utilizei oito forminhas de gelo. Ainda, se você decidir abrir o espumante em cima da hora, como fazer para gelar rapidamente? Além dessa solução de água e gelo, você coloca pelo menos uma xícara de álcool e uma xícara de sal. Essa solução faz com que a temperatura possa chegar até menos 15 graus, sem que a água congele. De maneira que o espumante é resfriado muito mais rapidamente. Importante! Nunca use somente gelo. Quando você coloca a garrafa só no gelo, há espaços de ar entre a garrafa e o gelo. Isso demora para que a garrafa venha a se resfriar. Assim, a melhor forma de resfriar é a mistura água e gelo. E como se faz para abrir o espumante? Temos que ter muito cuidado, pois há uma pressão interna, em razão do gás carbônico, mais ou menos de 4 a 5 atmosferas. Isto equivale à pressão de um pneu, de um carro popular. Então, é necessário o cuidado. Primeiro, nós vamos retirar o lacre de alumínio. Depois, há uma gaiola ou o muselê, que deve ser retirado com muito cuidado. E desde o primeiro momento em que você vai retirar o muselê, é necessário que você coloque uma das mãos em cima da rolha, pois pode ocorrer da rolha vir a saltar inesperadamente e até mesmo atingir alguém. E sempre com uma das mãos segurando a rolha, a outra mão nós vamos segurar no fundo da garrafa, numa posição de 45 graus, e logo em seguida nós vamos girar o fundo da garrafa segurando a rolha. E assim a rolha sai facilmente. Importante! Ao se abrir o espumante, não se deve fazer um grande estouro, porque com isso você perde gás carbônico, perde inclusive toda a delicadeza das borbulhas e da perlagem. Deve ser retirada a rolha lentamente, com o mínimo barulho possível. É óbvio, se você está numa festa, numa celebração, comemorando o réveillon, pode deixar explodir a rolha, pois isso faz parte da festa e da alegria. Mas em condições normais, eu convido você a fazer a experiência de abrir um espumante com o mínimo barulho possível. Vamos lá então ver como nós fazemos. É importante sempre ter um paninho por perto, para que você possa secar a garrafa e ela não deslize na sua mão. E na hora de servir também, você não venha a molhar os seus convidados. Esse é um espumante cava. A cava é uma denominação de origem da Espanha. É uma denominação de origem extensa, pois ela não se concentra somente em um local. E esse cava, ele também tem um pouquinho de dulçor, porque ele é demsec. Veja só, a mão aqui em cima, estou soltando o mouselé. Soltei o mouselé. E sem retirar a mão de cima, eu vou movimentar o fundo da garrafa. Estou segurando a rolha e movimentando o fundo. Já está saindo, vou tentar fazer o mínimo barulho possível. Ainda fiz muito barulho. O ideal é que seja menor do que este ainda. E sempre na hora de servir o espumante, principalmente a primeira taça, muito cuidado, porque ainda há muito gás. Se você verter rapidamente, ele vai transbordar. E para você aproveitar o seu espumante, se for demorar para ser consumido, há esse tipo de tampa. O que você introduz na boca do espumante, trava e ele conserva o gás e as gorduras por mais tempo. Vamos provar. Delicados aromas florais, notas cítricas, frutinhas brancas. É um cava, que para quem não sabe, é elaborado com três uvas autóctones, isto é, uvas originárias da Espanha. Aparelhada, a Xarelro e a Macabeu. Muito refrescante. Ele tem um pequeno dulçor, porque nós estamos perto de um termo seco. Pode, inclusive, acompanhar um bolo, não muito doce. Vai muito bem. No mundo do vinho é assim. Quanto mais você conhece, melhor você escolhe, e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço. E é importante que eu diga, você pode encontrar esse espumante na loja Vinho e Ponto, de Santa Cruz do Pardo. E ele foi utilizado justamente no último dia de aula do nosso curso online. Um abraço mais uma vez.